Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! E no vídeo de hoje eu trago muitas novidades sobre futuras Gears e Assassin's Creed Valhalla, como armas novas, tipo, novas mesmo, tá? Que a gente ainda nem sonhava que teríamos no jogo, trajes e muito mais. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro, que muito auxilia no trabalho que eu faço. Se ainda você não é um inscrito do canal, tá aqui, caiu de gaiato, ou se tá acompanhando há um tempo e ainda não se inscreveu, cara, faça parte dessa família ainda hoje, se inscreva e ative o sininho de notificação pra não perder nada. Bom, pessoal, vamos lá. O youtuber Andy Reload, no qual eu vou deixar o link, né, do seu vídeo aqui na descrição pra que vocês possam conhecer, postou vazamentos gigantes sobre conteúdos que teremos por esses dias, por esses meses, em Assassin's Creed Valhalla. Eu não entendi muito bem, mas me parece que uma pessoa por nome Pedro é quem traz essas informações pra ele e ele, por sua vez, faz os vídeos. Mas isso não importa. O que importa é que ele trouxe muita novidade, né, muita coisa foi mostrada. E como ele mesmo disse no vídeo, eu vou repetir aqui. Tudo está sujeito a mudanças, mas já dá pra ter uma ideia bem legal do que esperar com essas imagens que vocês vão ver aqui. Aliás, uma grande atualização provavelmente vai chegar ainda este mês, tá, no jogo. E se encontrarmos tudo o que o Andy mostrou nos arquivos e conseguirmos puxar pra mostrar adiantado pra vocês, não tenham dúvidas de que a gente vai fazer conteúdo detalhando tudo, beleza? Repito, vejam depois o vídeo completo do Andy na descrição deste vídeo, beleza? Tem muitas outras coisas que ele mostrou lá, que eu não trouxe aqui. Aqui, neste vídeo, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu achei mais interessantes. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o Andy mostrou pela primeira vez imagens das futuras espadas de uma só mão. Olha só, pessoal. Eis aqui as imagens, né, que nós teremos, pelo menos de quatro delas, no inventário do jogo. Mas já dá pra ter uma noção bem grande da aparência de cada uma delas. São bem legais, né? Depois, pro meu espanto, o Andy mostrou foices novas. Um novo estilo, né, de foices dentro do jogo. Elas foram encontradas também nos arquivos de Assassin's Creed Valhalla. E eu não sei, né, de fato, se elas serão adicionadas no jogo, como, por exemplo, foices de duas mãos. Ou se eram a ideia inicial, né, pra aquelas foices que nós vimos na DLC Ira dos Druidas. E essas daqui acabaram por ficar descartadas, né? Hoje, nós temos as espadas de duas mãos no jogo. Em breve, vamos receber as espadas de uma só mão. Então, termos foices de duas mãos também não é algo improvável. Não é algo impossível, né? Então, é bem interessante a gente dar uma olhada em como elas poderão ser, né? E como elas vão aparecer no desenho de ícone, né? De ícone ali no inventário. Se isso for confirmado pela Ubisoft em algum teaser e tal, eu acho que vai ser bem legal nós termos também esse estilo. Até porque quando anunciaram foices no jogo, a visão que eu e muita gente tinha do que veríamos, né, na Ira dos Druidas, era essas daqui, né? Foices de duas mãos, igual a morte lá, tal, uma foicona gigante, né? Só que daí, quando nós vimos os arquivos do jogo e trouxemos, mostrei pra vocês em antecipado, nós notamos que não, que era uma foice menor, né, utilizada por eles na época e tal, e que nós poderíamos utilizar em uma só mão. Colocar agora outra classe vai ser muito bem-vinda. O que você acha? Já vai comentando aí, mesmo antes que o vídeo acabe. Manda lá, manda braba. Foram encontradas também duas novas skins pros companheiros. Nós teremos uma skin de galo pra Suni, não faz muito sentido, mas beleza. E pela primeira vez, um urso como skin pra montaria, o que na minha opinião, esse é bem legal, né? É bem legal. Quanto a trajes, pessoal, ele mostrou um recolor zoado e outros três bem interessantes, tá? A começar pelo conjunto de Carlos Magno, que claramente, como a gente já tem visto, né, de costume, aí a Ubisoft outra vez meteu um belo de um recolor no conjunto tagging. Se eu não me engano, já é o terceiro recolor do conjunto tagging que eles colocam com outro nome. De novo, né, nós podemos ver que a única diferença aqui é o elmo, que dessa vez é uma coroa, mas o restante é o conjunto tagging apenas com adornos dourados e vermelhos. Dos quatro, né, dos quatro trajes mostrados, como eu falei, esse foi o mais broxante, tá? E eu não tenho nenhum interesse em pegá-lo no jogo assim que ele estiver disponível. Não sei, pode ser que você queira, mas, enfim, eu... Bom, já o segundo, de nome Jormungandr Pack, é bem interessante, pois se trata, né, de um conjunto inteiramente novo. Não sabemos se vai vir em loja pra compra em Helix, provavelmente sim, ou se a Ubisoft vai colocar pra coleta no jogo. Mas fato é que não é um recolor, é um traje, é um conjunto. Cada peça são únicas, são únicas. E o Jormungandr, né, pra quem não tá ligado, acho que todo mundo, né, é a serpente gigante que luta com o Thor no Ragnarok. E o elmo, aparentemente, já traz aí traços de serpente e tal. Eu achei bem legal, tá? Tô louco pra ver isso com mais detalhes. E junto dela também teremos uma espada de duas mãos. A seguir, o Andy nos revela o conjunto do Paladino. Este é o traje que nós vimos Avor utilizando no trailer de revelação, né, da segunda DLC do jogo, no último Ubisoft Forward. Eu fiquei em dúvida, na época, se era ou não aquele traje carolíndio que a gente já teve no jogo, mas de fato não é, pessoal. Se trata do conjunto do Paladino, né, e que agora nós podemos ver as suas peças, pelo menos os desenhos dos ícones e tal, bem detalhadinho e de forma separada. Esse aqui tá bem com cara de coisa que a gente vai encontrar no mapa, em baús, não sei, mas não tá com cara de ser coisa paga, não, tá? Por fim, temos o conjunto The Reaper. De todos, este foi o que mais me chamou a atenção. Aparentemente, ele é bem simples, né, em suas cores e tal. E como sempre eu comento aqui com vocês, eu fico muito feliz, eu gosto demais quando a Ubisoft coloca trajes sem muito adornos e cores e tal. Um negócio mais de boa, que nem é aqui, né? E se a gente olhar lá no trailer da E3, a gente vê Avor utilizando esse traje meio que de relance, bem rapidinho. Eu espero que seja algo a conseguir pelo jogo. Se for, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou buscar. Eu não tenho dúvida disso. Bom, galera, de todos os itens que ele mostrou no vídeo mais recente, esses são os mais impactantes, na minha opinião, e eu tô trazendo aqui pra que vocês estejam cientes também. Quer mais detalhes? Repito, link na descrição do vídeo original do End Reload, beleza? Galera, comentem o que vocês acharam. Eu achei do caramba, sério mesmo. Praticamente todos os itens aqui são bem legais, né, tirando o tag em recolor dourado vermelho lá. Mas eu quero saber a sua opinião. Não economize palavras. Comente sempre ali, educadamente, daquele jeitinho maroto que tu sabe, né, sem ofender a opinião do coleguinha. Mas manda bala, comenta aí também, beleza? Este vídeo foi patrocinado pela ProPlay, o energético gamer feito exclusivamente pra você ter mais foco e concentração no seu gameplay. Lembrando que se você utilizar o cupom GAMERLIO, você ganha na mesma hora 20% de desconto. Link na descrição. Não se esqueça de seguir o Linho nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer os nossos bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri